E aí galera, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer um comparativo de câmera aqui, cara, entre o S21, que é o modelo mais barato entre os tops de linha da Samsung, e o S21 Ultra, que é o mais caro. E ver se o nome Ultra realmente faz jus a tudo isso e se temos uma diferença de câmera tão considerável assim para fazer o aparelho ser tão mais caro do que o S21 normal, né? E antes de continuar para o comparativo, vou fazer um apelo para vocês aqui, deixarem um like, se cada uma pessoa que assiste o vídeo deixar um like, a gente consegue fazer com que esse vídeo chegue lá em cima e seja recomendado para outras pessoas também poderem chegar a ver esse vídeo, beleza? Deixa um comentário, um like, compartilha, ajuda a gente aí, que é muito importante. Antes de tudo, vamos fazer uma introdução para vocês aqui de quais são as câmeras que cada um dos dois usam, beleza? Bom, vamos começar pela câmera frontal aqui, enquanto o S21 usa um sensor da Sony IMX374 de 10 megapixels com abertura f2.2, o S21 Ultra usa um sensor da Samsung mesmo, né, de 44 megapixels com abertura f2.2. Lembrando que quando você tira uma foto com esse sensor de 44 megapixels, ele combina os pixels, né, e acaba você tendo um resultado de fotos de 10 megapixels exatamente igual no S21 normal. Então, no modo automático aí, as fotos vão sair com a mesma resolução. No sensor principal, né, traseiro, o Galaxy S21 usa um sensor Sony IMX555 de 12 megapixels com abertura f1.8, o S21 Ultra usa um sensor da Samsung de 108 megapixels que também resulta em 12 megapixels na foto final, beleza? Ele combina os pixels e a resolução máxima final no modo automático vai ser também de 12 megapixels igual no S21 normal. A abertura da lente também é f1.8 e o sensor é um S5K-HM3. Na grande-angular, os dois usam exatamente o mesmo sensor, tá, da Sony, né, o IMX563 com resolução de 12.2 megapixels, tá? Os dois têm abertura f2.2, né, então a gente tem exatamente o mesmo sensor na ultrawide. A diferença no S21 Ultra é que ele tem foco, tá, na ultrawide. O S21 não tem, então o foco é fixo no S21. No S21 Ultra você tem aí um foco dinâmico que também possibilita o modo de macro no S21 Ultra, mas que não, né, não agrada. Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Pra fazer zoom de 3x no S21 a gente tem um sensor de 64 megapixels, beleza, da Samsung, já que o S21 ele tem só uma câmera de zoom de 3x. No S21 Ultra nós temos o sensor da Samsung também nos 3x, só que é de 10 megapixels. E no de 10x, né, na lente de 10x, a gente também tem o mesmo sensor Samsung de 10 megapixels no S21 Ultra. Então, o S21 normal ele vai ter 3 sensores, enquanto o S21 Ultra vão ter 4 sensores de câmera. Bom, depois dessa introdução da câmera, agora nós vamos pro comparativo das fotos e vídeos dos dois aparelhos. Bom, galera, aqui nessa primeira imagem da câmera frontal e dos dois aparelhos, pra mim a foto do S21 ficou melhor, né, o S21 normal. Vou deixar claro pra vocês aqui, lembrar logo que todas as fotos do lado esquerdo vão ser do S21 e todas as fotos do lado direito vão ser do S21 Ultra. Ou seja, a foto do S21 normal aí, pra mim, tá melhor. Ela tem um HDR melhor, enquanto no S21 Ultra a gente não tem esse HDR tão bom. Você pode perceber isso nas folhas das árvores, na parte de cima do lado esquerdo. Na foto você vai ver que tá mais claro nas folhas da árvore lá de trás. E nessa árvore mais aqui próximo ao rosto, né, você pode ver que na parte onde tá escuro nas folhas, né, a imagem tá meio acinzentada e escura ali dentro, né. Você não consegue ver os detalhes ali dentro das folhas, enquanto você consegue ver no S21 normal aí, tranquilo. Bom, nessa foto aí, galera, não tem condições, velho. Eu tentei procurar detalhes, né, que pudesse diferenciar muito aí as duas fotos em questão de qualidade, mas não tem. O nível de nitidez aí é muito parecido, HDR funcionando muito bem nas duas fotos. Balanço de branco aí também, tudo muito, realmente muito parecido. Nessa foto aí, os dois ficaram exatamente do mesmo nível pra mim. Eu não teria como dar outra coisa aqui, né, no meu ponto de vista, a não ser um empate. Nessa foto que vocês estão vendo agora, né, eu tenho basicamente a mesma impressão da foto anterior, né. O nível de qualidade em si tá muito, muito, muito próximo. HDR e tudo. A única diferença que eu consigo perceber aqui nos dois casos é que no S21 Ultra ela tá puxando um pouco mais pro tom amarelo, mais do que deveria, né. O teto do carro, ele é cinza, tá, ele não é esse tom meio beige, tá, que tá deixando na foto do S21 Ultra. Então, é questão de fidelidade aqui do balanço de branco. Nessa imagem específica, né, eu tô achando que o S21 Ultra tá puxando um pouquinho a mais, né, pro amarelado. E vocês podem ver também que minha boca, né, tá com um tom um pouco mais vivo no S21 normal, mesmo ela estando com o balanço de branco mais correto. Bom, essa foto aqui, nessa selfie à noite, eu acho que ela divide opiniões, mas, assim, vocês podem ver que no S21 ela tá mais clara, né. O S21 tentou clarear mais a imagem. Vocês podem perceber muito fácil isso aí na testa, né, que tá refletindo um pouco mais a luz branca, né, do teto. E a parte da barba está mais clara, beleza? Assim como a camisa também. No S21 Ultra, eu achei a foto mais equilibrada, né, elas têm o mesmo nível de nitidez, você tem a mesma qualidade de imagem, né, nas duas fotos. Porém, o S21 Ultra, ele conseguiu manter a exposição mais acertada, né, entre a parte de sombra no rosto e a parte que pega a luz direta, né. Eu, particularmente, achei mais interessante a foto do S21 Ultra, tá, mas eu acho que vai dividir opiniões aí entre vocês, fica bem a critério de vocês, mas eu acho que o S21 Ultra ganhou nessa foto aqui. Essa foto é uma foto complicada, tá, galera? Primeiro porque, se vocês forem prestar atenção nos detalhes, né, a camisa, né, a minha camisa no S21 Ultra, ela, apesar de estar com mais detalhes, ela não tá com a cor correta, né. A cor certa dessa camisa, na verdade, é a cor que tá no S21. Porém, no S21, a imagem não está tão nítida, né, na parte da camisa quanto no S21 Ultra, né, é bem complicado isso aí, né, um tá melhor em uma coisa, outro tá melhor em outra. Mas vocês podem ver que lá no fundo, ó, lá no carro, o S21, ele consegue mostrar mais detalhes. Você consegue perceber facilmente ali na parte da tampa do tanque, né, que tem muito mais detalhe ali na imagem. Eu acredito que, talvez, por causa do sensor do S21 Ultra ser maior, ele acaba separando mais essa questão da profundidade, né, acaba desfocando mais o fundo, mesmo numa distância próxima. Depende da preferência de cada um também, né, se você quiser borrar um pouco o fundo, né, o S21 Ultra, a foto vai ficar mais borradinha. No S21, normal, você consegue ver mais detalhes ali no fundo. Vocês podem ver ali, por exemplo, a lanterna do carro. A lanterna do carro, ela tá mais puxando pro vermelho e você consegue ver a luz de ré bem branquinha, né, bem separadinha. Enquanto no S21 Ultra, tá bem escura ali a lanterna e a luz de ré tá bem apagadinha ali, você quase não consegue perceber direito. Então, sendo sincero pra vocês aqui, cara, eu ficaria com o S21 nessa imagem, beleza? Cara, nessa foto de Ultra Wide aqui, né, dos dois smartphones, eu só percebo diferença no balanço de branco mesmo aqui. As duas fotos têm exatamente a mesma qualidade do meu ponto de vista, né, o HDR funcionando muito bem nas duas, mas o S21 Ultra, ele tem um tom um pouquinho mais amarelado que deixa a foto mais parecida com o real de fato, né. E aqui, tipo, Barreiras é uma cidade que tem muita poeira, né, uma cidade que tem muita, aquela terra vermelha, sabe? E as coisas geralmente têm um tom um pouco mais amarelado por causa dessa poeira que fica nas coisas, né. E eu consigo perceber isso também porque lá no fundo, né, aquela construçãozinha perto do prédio é uma igreja, né, e ali o tom dela é um tom mais pro bege mesmo, mais amarelado e no S21 tá muito branco aquilo ali. Eu acho que a diferença mesmo é só no balanço de branco aí mesmo. No sensor principal aqui, nessa foto, a gente percebe um pouquinho da mesma diferença, né, que tem na Ultra Wide, né, o S21 puxando um pouquinho pro tom mais frio, o S21 Ultra puxando um pouquinho pro tom mais quente. Lá no fundo, perto do prédio ali, na construção da igreja, onde tá escrito Perpétuo ali, né, que é da igreja Perpétuo Socorro, no S21 Ultra a gente consegue ver melhor a construção e de uma cor mais fiel, né, uma cor mais real, já que a igreja ela tem um tom bege, né, e no S21 normal ela tá branca, né, o S21 Ultra aqui leva na minha opinião. Bom, aqui nessa imagem aqui com 3x de zoom óptico, vocês vão perceber que o santuário, né, do nosso ali, da igreja ali, onde tá escrito aquela parte ali, tá com a cor mais real, velho, lá é bege, né, não é um tom cinza igual tá no S21. Então isso se dá pelo balanço de branco aí do S21 Ultra, trazendo um pouco mais o tom pro lado real mesmo da coisa. É do jeito que é mesmo na vida real ali, aquela igreja. Então o S21 Ultra aqui leva, na minha opinião, apenas pelo balanço de branco, né, porque no restante também a qualidade da imagem é muito parecida, na minha opinião, né, mas sem dúvida o balanço de branco tá mais acertado aqui no S21 Ultra. Bom, em 10x de zoom, né, a gente tem o zoom óptico no S21 Ultra, e é obviamente aí que o S21 Ultra leva, né, cara, não tem como dizer que o S21 normal vai levar nesse caso aqui, porque a qualidade da imagem tá superior no S21 Ultra, assim como também o balanço de branco aqui, o S21 Ultra leva em 10x, mas isso é óbvio também porque ele tem uma câmera, né, específica pra dar zoom nessa quantidade aí. Enquanto no S21 normal a gente tem um zoom híbrido aí, né, usando os 3x mais um zoom digital, que não é uma foto ruim de forma nenhuma do S21 normal, porém a do S21 Ultra é melhor. Bom, aqui na macro, né, a gente tem uma foto melhor no S21, no meu ponto de vista, cara, e é muito nítido isso. Por quê? Porque no S21 aí eu tô usando o sensor principal e dando um pouco de zoom digital pra fazer o macro, beleza? Dei um pouquinho de zoom ali, um x e meio, eu acredito que foi isso na hora que eu usei, enquanto no S21 Ultra eu tô usando o modo macro, que é disponível pelo fato da ultra-wide ela ter foco, né. Só que as fotos não ficam boas, cara, a foto falta nitidez, falta qualidade, né, enquanto no S21, pelo fato de eu estar usando o sensor principal, a foto fica melhor do que o modo macro do S21 Ultra. Obviamente que no S21 Ultra a gente pode usar o mesmo recurso, né, de dar um zoomzinho no sensor principal pra tirar fotos com a qualidade similar do S21, porém, nesse caso, né, eu tinha que mostrar o modo macro, então, se você for usar o modo macro, o S21 Ultra vai perder, mas se você for usar o sensor principal e dar um zoomzinho digital, as fotos vão ficar com qualidade muito, muito, muito similares, né, então aí vai dar um empate pra mim. O que eu quero destacar com isso aqui é simplesmente que o macro do S21 Ultra pra foto não vale nada. Aqui nas fotos noturnas, nas câmeras traseiras, foi onde eu mais me surpreendi, cara, pra ser sincero, né, nessa primeira foto aí a gente pode ver que o S21 normal, ele tem menos ruído, né, no céu, apesar, né, de não mostrar tanto as estrelas como mostra o S21 Ultra, mas ele mantém menos ruído, cara, e o céu tá mais preto, né, o céu do S21 Ultra tá muito azulado e com muito ruído. Então, nesse caso aqui, pra mim, sem um pingo de dúvida eu daria a foto com o S21, porque não tem coisa mais horrível do que um céu azulado e cheio de ruído, né, quando a gente tira uma foto noturna. Bom, aqui nessa foto de ultra-wide noturna, tá, galera, eu acho que o S21 normal se sai melhor que o S21 Ultra aqui novamente, tá? Nas fotos noturnas aqui com as câmeras traseiras, né, o S21 tá ganhando, cara. Você pode ver que tem menos ruído no céu, ele consegue manter a exposição mais equilibrada, vocês conseguem perceber isso ali na parte do chão, né, próximo à grama, né, então, assim, por manter esse equilíbrio melhor, né, e também ter menos ruído no céu, eu dou ponto pro S21 aqui também. Cara, nessa foto aqui eu particularmente dou um empate técnico, o que vocês acham aí? Deixa nos comentários, eu não tenho nem o que falar aqui, vocês podem dar uma olhada na foto aí, mas pra mim é empate técnico aqui nesse caso. Nessa foto aqui, pra mim, claramente é o S21 que ganha, né, ele tá com cores mais vivas e a folha é bem nítida, você consegue ver o desenho da folha bem tranquilo aí no S21, outra a folha fica completamente desfocada, né, estranho. Acredito que isso também possa ser por causa do sensor, que é maior e acaba fazendo mais desfoque natural, porém, mesmo que não fosse esse o caso, né, dentro ali das folhas rosas e das florezinhas, eu acho no S21 melhor foto. E aí, o que vocês acham? Bom, galera, é o seguinte, aqui eu tô gravando em Full HD agora, 30 fps, a gente vai mudar entre as lentes aí, né, durante a gravação, pra ver como é que fica cada uma delas, entre os sensores, na verdade, né. Então, vamos começar aqui primeiro, o sensor principal, dá uma caminhada, tá, ver aí qual é que vai ficar com a estabilização melhor. Vamos fazer uma coisa bem legal aqui agora, pra mostrar aonde o foco da ultrawide, né, do S21 Ultra, leva uma vantagem. Vocês podem ver que aqui, ó, eu vou encostar até perder o foco nas duas câmeras, na parte mais próxima aqui da flor, tá vendo? Aí nós vamos mudar pra ultrawide, e aí vocês podem ver que eu vou poder chegar bem mais perto aqui, ó, no S21 Ultra, porque apesar de usarem o mesmo sensor, um tem foco e o outro não tem, beleza? O S21 normal não tem foco na ultrawide, e o Ultra tem. Então, vocês podem ver que, ó, você consegue fazer um macro em vídeo muito bom, apesar de não ser tão bom em foto, em vídeo fica ótimo o macro, de fato, beleza? Vamos mudar agora pra zoom de 3x, vamos ver ali naquele prédio, vamos lá. Agora vamos fazer o teste aqui nos 3x de zoom ótico, bora lá. Zoom ótico nos dois aí de 3x. O que vocês estão achando da qualidade? Deixa eu andar um pouco pra ver a estabilização. Como é que tá? Agora vamos tentar pôr 10x aqui. Ó lá, 10x no S21, 10x no S21 Ultra. Então vocês podem ver que aí é que fica a diferença maior mesmo de qualidade. Eu não tô tremendo muito, viu, não, tá, galera? Vocês podem ver que no S21 tá bem tranquilo, mesmo sendo no digital aí a estabilização. No S21 Ultra você pode ver que fica chacoalhando um pouco, porque eu não tô chacoalhando a mão, não. Isso é alguma coisa na estabilização do sensor, beleza? Pode ser algum probleminha, algum bugzinho de software aí que tá causando isso. Bom, galera, nesse vídeo à noite aí, né, entre o S21 e o S21 Ultra, né, numa parte, assim, bem escura mesmo, né, vocês podem ver que o S21 Ultra, ele enxerga mais coisa à noite, porém, isso ao custo de ter muito ruído na imagem, ao custo das cores ficarem bem descontroladas, né, as cores não ficam, assim, muito realistas. No S21 a gente tem uma imagem que não tem, não é tão clara, né, você não consegue enxergar muita coisa, principalmente quando a gente vai pra parte mais escura, a diferença é bem considerável em relação ao S21 Ultra, porém, as cores ficam mais reais, o céu fica bem preto, que é a cor que ele deveria estar, né, e tem essas questões aí. O que é que vocês acharam entre as duas câmeras? Qual que vocês preferiram aí à noite? As câmeras de zoom à noite e ultra-wide, tá, são só um pequeno bônus mesmo, mas eu, particularmente, no geral, achei as câmeras do S21, né, aí na parte traseira à noite, um pouco mais estáveis, né, por mais que enxerguem um pouco menos, né, as imagens ficam com cores mais calibradas e tudo mais, né, sem muito estouro. Já na câmera frontal aqui, mesmo estando em uma situação muito escura, né, vocês podem ver que o S21 normal se saiu aí consideravelmente melhor do que o S21 Ultra, tá, ele conseguiu mostrar a cor da camisa, né, enquanto o S21 Ultra estava completamente preto, não dava nem para saber que cor era a camisa, enquanto o S21 você consegue ver a imagem com a mesma qualidade do S21 Ultra, porém bem mais clara e ainda consegue mostrar que a camisa, né, realmente tem um tom ali puxando para o vermelho, né. Quando a gente vai para a luz bem forte, a qualidade de imagem é muito similar, porém no S21 Ultra ela fica um pouco esverdeada, então, no geral, eu acho que o S21 ganha aqui também, cara. Bom, galera, é isso aí, esse foi o meu comparativo de câmeras do Galaxy S21 e S21 Ultra, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like aí se você gostou, compartilha, comenta, ajuda demais, tá certo? Se inscreve no canal e se você não for inscrito, fiquem com Deus, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.